E a nossa equipe de reportagem mais uma vez aqui no IFMT. Agora vou conversar com a Joana a respeito de cursos, gente, relacionados e voltados a energias renováveis. Está em alta, né Joana? Inclusive uma mão de obra que tem a necessidade, que tem essa carência. E o IFMT ajuda inclusive a pessoa que quer se inserir no mercado de trabalho fazendo um curso desses. Vai ter muito mais facilidade em relação a isso. Fala um pouquinho do curso, como pode fazer para se inscrever e para fazer o curso mesmo. Então, o IFMT Campus Avançado Sinop está com as inscrições abertas a partir de hoje para o curso de eletricista de sistemas de energias renováveis, instalador de sistemas fotovoltaicas. São 66 vagas para início das aulas no dia 25 de julho. O curso é totalmente gratuito. Nós estamos aí com essas inscrições no site do IFMT, snp.ifmt.edu.br. E assim, quem tiver interesse, nos procure, entre em contato conosco. Além disso, os alunos que fizerem o curso têm uma bolsa no valor de 400 reais. Esse curso tem duração de dois meses e meio. É um curso mesmo de capacitação para quem quer atuar nas energias renováveis. Principalmente, nós estamos em alta, a questão da energia solar. Nós temos aqui todo laboratório, os professores estão qualificados para trabalhar nessa área. E também aproveitando o ensejo, eu gostaria de falar do edital para professores desse curso. Nós estamos com o edital aberto para sete disciplinas, sendo que dessas sete disciplinas nós temos cadastro reserva e dois já para contratação de professor na área de montagem de sistemas fotovoltaicos e medida de segurança do trabalho. Então, assim, a gente espera aí que nós tenhamos inscritos. Até dia 17 desse mês, nós estamos com a inscrição aberta para professor. E para os alunos, nós temos do dia 9 até dia 10 de julho a inscrição para os alunos, estudantes que queiram fazer o curso. Nós estamos aí de portas abertas para recebê-los aqui no Campus Avançado Sinop. Ou seja, não pode perder essa oportunidade. Conhecimento não quer demais. Por mais que já tenha um curso em outra área, não quer demais. E aproveitar agora a alta do mercado. Sai daqui e, de repente, com a instrução, com o conhecimento, ele já pode sair daqui trabalhando. Sim, inclusive nós temos já duas turmas em andamento. Uma já finalizou e a outra turma está por finalizar. E as empresas estão nos procurando aqui para a contratação desses profissionais que estão fazendo o curso conosco. Então, assim, praticamente é serviço garantido. As pessoas estão fazendo a capacitação e já saem para o mercado de trabalho. As empresas estão nos procurando realmente porque está faltando mão de obra no mercado. Com certeza. Então, você, meu amigo, minha amiga, quem quiser fazer o curso, não perca tempo. Busque aqui o IFMT porque depois não pode reclamar, né? Ah, mas não tem oportunidade no mercado de trabalho. Busque a qualificação. Busque a instrução, o conhecimento que daí vai ficar muito mais fácil. Vem aqui, procura. Com certeza você não vai se arrepender. Com certeza você não vai se arrepender.